O FM20 está mesmo quase a chegar, mas afinal, quais é que são os melhores jovens jogadores do Benfica para este jogo? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Pins ao Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, e aqui fica nada. O FM20 está quase a chegar, o lançamento oficial vai ser dia 19 de novembro. E na antecâmera do lançamento do jogo decidi fazer uma pesquisa sobre quais são os melhores jogadores da formação do Benfica neste jogo. O Seixal é sebejamente conhecido pela sua qualidade, portanto achei curioso descobrir quais são as grandes apostas para este ano. E posso até já dizer que há alguns resultados bastante surpreendentes. Nesta versão deste famoso jogo de simulação, há 17 jogadores do Benfica que são considerados como Wonder Kids, ou seja, craques do futuro. Mas atenção que só são considerados Wonder Kids até aos 20 anos, ou seja, ferro e rumo em dias, já não podem estar nesta lista. Vamos dar então uma espreita ideia sobre quais são os maiores craques da formação dos encarnados. No que diz respeito a conteúdos, estarão representados cerca de 50 países, 2.500 clubes e mais de 500 mil jogadores e profissionais de futebol. Para quem não sabe, eu sou um grande fã da FM, é um dos meus jogos preferidos. Aliás, no canal tenho uma minissérie de FM 2019, que podem espreitar nas recomendações ou na descrição deste vídeo, onde eu tento levar o Benfica à vitória na Liga dos Campeões. Mas passamos a esta nova versão e vamos destacar os 17 jogadores que o FM considera ter maior potencial para se destacar no futuro. Moratti e Sevilar também são considerados boas apostas, mas como não são da formação, acabam por não estar nesta lista. E pessoal, eu vou aproveitar a fantástica base das do FM Scout, que fez uma excelente análise dos jogadores. Vamos destacar então estes futuros craques e vamos fazê-lo de forma ascendente. Enquanto for falando dos jogadores, vou mostrar quais são os seus atributos, aproveitando as imagens do FMDatabar.com. E malta, há um jogador do Benfica que é o melhor jovem da sua posição de todo o jogo. Sem espreitar, façam a aposta de quem é ele. Vamos então começar com Pedro Álvaro, o central português de 19 anos, que se destaca com alguns números interessantes, como a determinação, o salto, a agressividade e a capacidade física. É uma defesa que vai acabar por ser perfeito para manter a qualidade do oixo central encarnado. Passamos para um dos extremos com maior potencial, o Marão Embaló. O jovem talento de apenas 18 anos tem vários atributos fantásticos. Talento, drible e aceleração, características que fazem dele uma extraordinária aposta. Este é daqueles jogadores que vale mesmo a pena apostar para o futuro. Seguimos para o meio campo com um jogador que já estreou na equipa principal. David Tavares, 20 anos, é um dos médios interessantes de apostar. O aspecto físico é um dos maiores atributos deste jogador, mais uma aposta de grande qualidade da formação encarnada. Passamos agora para um jovem que tanto pode jogar central como a médio centro, Rafael Brito, 17 anos, que tem números bastante interessantes no setor defensivo e com uma boa dose de treino pode permitir a produção de um jogador de grande qualidade. Sem dúvida um nome em ter em conta tanto no jogo como na vida real. Outro jogador que está na equipa principal e é visto como tendo um potencial incrível é a Jota. O talentoso extremo de 20 anos tem vários números muito interessantes que fazem dele uma aposta segura. Talento, drible e agilidade fazem de Jota um extremo de muita qualidade e que vale mesmo a pena ter na equipa. O médio Paulo Bernardo, 17 anos, é visto pelo jogo de simulação como uma das estrelas do futuro. Apesar de ser bastante jovem, o criativo já tem enorme potencial para se tornar um belo jogador. Visão de jogo, técnica e determinação são alguns números-chave que o tornam uma grande aposta para o futuro. Voltamos a mais um jogador que está na equipa principal e já tem alguns jogos a titular. Tomás Tavares. O lateral de 18 anos possui muita qualidade e é daqueles jogadores que é obrigatório apostar. A velocidade, a terminação e o cruzamento são sem dúvida uma combinação para o sucesso. É sem dúvida o futuro dono da lateral direita. Passamos agora para o lado esquerdo da defesa, falamos de Nuno Tavares. O defesa que tem jogado na equipa principal e na equipa B nesta temporada também é visto como um jogador com muito potencial. Este jovem de 19 anos tem nos atributos de velocidade os números mais fortes. É uma excelente alternativa para Grimaldo. Um dos jogadores mais jovens nesta lista é Martinet, de apenas 16 anos. Apesar de ser bastante jovem, o médio centro é um dos jogadores com mais potencial no Seixal. Visão de jogo, decisões e determinação são o cocktail perfeito para Martinet em pouco tempo estar a brilhar na equipa principal. Vale a pena acompanhar este jovem talento. Continuamos nos jovens de 16 anos. O avançado João Rezende é visto como um dos futuros goleadores do Benfica. Sendo muito jovem, ainda precisa de uma boa dose de trabalho. Mas o talento está todo lá. Os números altos no drible, finalização ou capseamento demonstram que pode ser um jogador que pode dar muito certo. O outro jogador com 16 anos de enorme qualidade é o inevitável Ronaldo Camará. Gosto muito deste jogador na vida real e acho que vai ser um bocado sério. E os criadores do jogo parecem concordar com números espetaculares. Determinação, técnico e equilíbrio são alguns números que fazem dele uma aposta obrigatória neste save. Vamos para o novo jogador da equipa principal. Passamos para Jessen Fernandes, que foi uma das minhas estrelas na nossa minissérie DFM 2019. Nesta versão mantém a sua qualidade. O médio de 20 anos tem tudo o que é preciso para ser uma máquina neste jogo. Basta observar a sua resistência, terminação e capacidade física. Recentemente um dos jogadores que tem demonstrado mais capacidade é Gonçalo Ramos. O avançado de 18 anos é um jogador que tem tudo para dar certo. Este jovem jogador tem tudo para ser uma das grandes estrelas neste jogo. Talento, terminação e finalização fazem dele um jogador a apostar neste FM20. O criativo Diogo Nascimento é um dos jogadores com mais potencial no Seixal nesta versão. Com apenas 16 anos, este jovem jogador tem números fantásticos em terminação, passe e liderança. E estou certo que uma boa dose de treino e desenvolvimento em pouco tempo vai ser bastante útil para a equipa principal. Uma das grandes surpresas para esta versão é Nuno Santos, que tem um potencial fabuloso. O jogador de 20 anos, que pode jogar a extrema ou atrás dos avançados, é um jogador muito equilibrado. Técnica, talento e velocidade tornam-no um jogador obrigatório a apostar. E esta é sem dúvida uma agradável surpresa. No Seixal há um médio com um talento soberbo que é daquelas apostas em que não há qualquer dúvida. Tiago Dantas é um jogador espetacular com números superbos para alguém com apenas 18 anos. Visão de jogo, decisão e passe são atributos que demonstram bem a sua qualidade. Começar a apostar nele na primeira época é a decisão certa. E finalmente vou desvendar qual é que é o jogador do Benfica que é o melhor na sua posição a nível de todos os jovens no jogo. Quem disse que era o Florentino Luiz acertou em cheio. O mérito defensivo é o melhor jovem do Seixal este ano e quem vê os seus atributos não fica nada surpreendido. Com 19 anos os seus números são uma verdadeira loucura. Não há qualquer tipo de hesitação. No FM20, Florentino Luiz tem de ser titularíssimo na equipa do Benfica. E malta, aqui estão os 17 craques que são vistos pelo FM20 como as futuras estrelas. Agora eu acredito que vocês vão ficar curiosos como eu, descobrir se algum destes jogadores vai conseguir construir uma carreira fantástica. É esperar pra ver. O Seixal tem imensa qualidade e estou certo que a maioria destes jogadores vai conseguir impor-se. É cruzar os dedos. Malta, hoje regressamos às lives na Twitch onde vamos falar sobre a atualidade do Benfica, mas também comentar um pouco daquilo que foi o jogo da seleção portuguesa. Vamos estar a jogar um pouco FIFA 20 e espero que possam passar por lá para fazer algumas perguntas e dar algumas sugestões. Malta, agora tenho uma pergunta muito importante para vocês e quero que vocês me respondam na caixa de comentários. Vocês querem ou não um novo save no FM20 com o Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueça de deixar na caixa de comentários. Portugal enfrentou e goleou a Lituânia por 6-0 no estádio do Algarve em jogo do Grupo P da qualificação para o Europeu 2020. Os jogadores do Benfica Ruben Dias e Pizzi jogaram os 90 minutos e o Médio Encarnado assinou um golo de Belo e Feito na segunda parte. O grande destaque da partida foi naturalmente Cristiano Ronaldo ao marcar 3 golos aos 7, 22 e 65 minutos. Pizzi aos 52, Gonçalo Paciência aos 56 e Bernardo Silva aos 63 foram os restantes marcadores desta importante goleada. Com esta vitória, Portugal soma agora 14 pontos e está no segundo lugar do Grupo P no próximo desafio já no dia 17 de novembro do domingo, às 2h, e irá enfrentar fora de portas a seleção de Luxemburgo no encerramento da fase de qualificação para o Europeu 2020. Uma vitória basta para a qualificação. As equipas sub-21 de Portugal e da Eslovénia mediram forças num desafio de preparação que teve como palco o estádio António Coimbra da Mota no Estoril, o resultado final desta partida foi um nulo, mesmo apesar do domínio português, faltando a eficácia na finalização. Os benficistas Tomás Tavares, Florentino Luís e Jota foram chamados ao 11 inicial de Rui Jorge, com Pedro Pereira, Nuno Tavares e Justin Fernandes a iniciarem o desafio no banco de suplentes. No dia 19 de novembro, a equipa jovem das Quinas vai cumprir um novo compromisso, desta vez referente à fase de qualificação para o Europeu 2021, diante da Noruega, pelas 17h30. A norte-americana Caroline van Slumberg é o mais recente reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, anunciaram os encarnados. A defesa central de 27 anos, representava as islandesas do IBV, também jogou nos Estados Unidos e na Suécia. Estou realmente entusiasmado por estar no Benfica. É um clube sólido na Europa e ter a oportunidade de jogar num palco enorme é sinceramente fantástico. Estou ansiosa por ver como vai ser a segunda parte da temporada e o que vamos conseguir fazer. Quer ganhar muitos títulos, disse a futebolista. Esta contratação surge numa altura em que houve uma saída no plantel das águias. O Benfica confirmou que rescindiu por mútuo acordo o contrato que ligava Tayela Santos ao clube. Neste momento em que clube e atleta seguem rumos diferentes, enaltece o caráter e profissionalismo da defesa central, que sempre deu o máximo com a camisola do Benfica, lê-se na nota publicada no site dos encarnados. Na época de 2018-2019, marcada pela estreia do Benfica nas competições nacionais de futebol feminino, a Internacional Brasileira de 27 anos disputou 10 partidas e marcou 3 golos, contribuindo assim para os títulos conquistados no Campeonato Nacional da 2ª Divisão e na Taça de Portugal. Embora não tenham jogado nas provas oficiais na corrente temporada, a jogadora integrou até hoje o plantel da equipa feminina de futebol. O Benfica carimbou apuramente para a 3ª eliminatória da Liga dos Campeões ao vencer o Hockey Budva no Montenegro por 3-1. Depois de um triunfo por 3-1 em Lisboa, os encarnados começaram a 2ª mão a perder 25-15 no 1º set, mas deram a volta 25-21, 25-23 e 27-25 para garantirem a presença na próxima fase. Na próxima ronda, que já garante a passagem à fase de grupos da competição, os lisboetas recebem os croatas do Milados de Zagreb a 19 ou 21 de novembro, disputando a 2ª mão no terreno do adversário a 26 ou 28 do mesmo mês. Muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que é para o canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários a hashtag Cracos no FM. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos da Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!